Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Rapaziada, eu tô aqui com a versão nova da MemoPlayer, fiz uma parceria aí com eles Eles me prometeram trazer uma versão muito boa, muito leve, tá? Como você pode ver aqui, quem vai falar, tá fazendo parceria nada aqui, até o download pra você baixar, tá escrito DexTV aqui, ó Tropa, essa versão aqui promete muito, eu tô trazendo ela pra vocês Por que eu tô trazendo? Porque, tipo assim, eu tava procurando umas parceria pra trazer Porque se eu tava trazendo só emulador BlueStacks e SmartGaga Lite, SmartGaga normal, BlueStacks normal Alguma rapaziada aí não tava conseguindo jogar, por que? Porque tem um PC muito, muito, muito fraco, apesar de ser uma versão Lite, da BlueStacks, enfim Ainda precisa de um PC fraco, porém que tenha pelo menos 2GB de RAM, por exemplo 2GB, 3GB de RAM Agora esse daqui, mano, é um emulador muito leve, com 1GB de RAM você consegue jogar esse emulador aqui, tá ligado? Lembrando que pra você instalar ele, você vai precisar também excluir o seu antivírus Porque é uma versão original, mas vai dar travamento se você tiver antivírus Vai dar queda de FPS Vou tá instalando aqui, ensinando vocês a instalar bem bonitinho Tem sensibilidade Y Tá muito bom pra quem tem um PC muito, muito, muito fraco, mano E não consegue jogar nem no SmartGaga Aqui é a versão Vou trazer agora pra vocês, vou tá ensinando a configurar certinho E vamos pro passo a passo, rapaziada O meu, eu já deixei instalado aqui pra não ter muita demora do vídeo Mas vocês, aí tem esse Memo Multistaller aqui Dextv, não sei o que lá, não sei o que lá Você vai clicar nela aqui, né E vai clicar em 5, vai aparecer pra vocês instalar Vocês vão instalar o de vocês O meu, é porque eu já tenho instalado, ó Aí vocês vão aparecer instalar Instalar Aí você vai instalar, vai aceitar os termos aqui E vai instalar, entendeu? Beleza, instalou, vai pedir a hora que... A primeira vez que você entrar no emulador Já vai pedir pra você logar na Play Store Você loga no Play Store, tudo certo e pronto Vai aparecer essa interface pra você Entra na Play Store, baixa o seu Free Fire E já vamos configurar aqui Vamos passar a parte da configuração do emulador Vai clicar aqui em configuração Nessa configuração básica Vai deixar português mesmo aqui também Não precisa mudar Limpeza de disco, não precisa mudar Mexer também Se você quiser instalar algum aplicativo Tipo Color Changer Ou outro aplicativo que necessita de root Clica aqui, iniciar a mesma Iniciar a permissão de root Aí aqui, configuração superior Você vai deixar aqui no baixo O de vocês vai vir, com certeza vai vir no médio Vai deixar no baixo Ou aqui, ó Personalizar Você vai colocar quantos núcleos você quer colocar aqui Quantos, entendeu? Aqui tem a opção até 8 Porém, que nem o meu que é 4 núcleos Vai aparecer desempenho melhor no 4 aqui Se você estiver 8 Vai aparecer aqui o desempenho melhor Se tiver 3 Vai aparecer aqui, entendeu? Sempre coloca no 2 Ou no 1 Dex, eu tenho 2 GB de RAM O que eu faço? Coloca 1 de RAM aqui pra rodar o seu emulador Dex, eu tenho 3 de RAM Coloca aqui no 2 Deixa no 2 pra rodar o seu emulador Sempre deixa um pouco sobrando aqui Pra não ocupar toda a parte do seu PC aí também Porque o seu PC também vai necessitar das configurações A renderização, enfim Do seu processador, da sua placa Se você tiver placa de vídeo Coloca aqui, ó Renderização de aceleração Clica aqui Se não tiver, não coloca Aqui, ó Modo de renderização de cartão gráfico Aqui, sempre deixa DirectX Caso você tenha placa de vídeo Coloca aqui Compatível OpenGL Lembrando que isso daqui Tem que estar bem atualizado o seu OpenGL também Atualiza os drives Deixa bonitinho Coloca OpenGL Se eu não me engano é a última versão É 11 Baixa tudo certinho aí, tropa Configurações de interface do usuário Aqui, rapaziada Eu coloquei a resolução que eu uso aqui Que é 1600x1224 no monitor DPI 240 Caso você queira aumentar ou diminuir Aqui tem várias opções, ó 864x540 1024x640 1120x700 E personalizar No personalizar você pode colocar a resolução que você quiser aqui O que eu recomendo pra você Coloca a mesma da sua tela Pra evitar quebra de FPS Pra evitar travamento E caso você queira jogar numa resolução mais baixa possível Coloca aqui 600x598 800x600 Enfim, rapaziada Aqui, ó Posição aqui Esse é aquela caixinha Não interfere muito Não mexe nada Aqui, brilho da imagem Você escolhe se você quer deixar mais claro Ou mais escuro Aqui, estilo da imagem Aqui você vai escolher o jeito que você quer colocar ali Esse aqui também é só É só, tipo assim A interface Papel de parede Enfim O meu deixo comum mesmo Aqui, tropa Configurações da barra de tarefas Ocultar a barra de tarefas no fundo Aqui, se você quiser selecionar Você deixa Se não, não precisa Aqui também não É... Configurações de FPS Se o de vocês vier no 30 Vocês vão puxar no 60 aqui E vão colocar aqui, ó Exibição de FPS Vou dar um salvar E vai reiniciar o PC O emulador Olha lá O 60 FPS Bonitinho Esse emulador é muito leve, mano Aí, beleza Aqui, ó Configuração de propriedade Aqui, rapaziada O de vocês Vai vir Se eu não me engano Vai vir... É... Cadê, 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 cadê Aqui Se eu não me engano Vai vir ONI Plus Se eu não me engano Você vai selecionar aqui, ó Asus, tá bom? Coloca Asus, ROG Phone Asus, Asus E aí você vai... Aqui se tiver Asus ROG Phone Somente Vai selecionar o Asus ROG Phone 3 Que é a última versão Do Asus ROG Phone aí Que acabou de sair, tá bom? E aqui não mexe Aqui também não E aqui configurações do jogo Caso você... O seu monitor Seja aí Pra cima de 75 Hz Enfim Coloca aqui Iniciar modo de 120 FPS Ultra Se você não tiver uma placa de vídeo Se o monitor não for de 75 pra cima Hz Você coloca aqui, ó Iniciar modo de 60 FPS alto Beleza? Aí, beleza Você vai clicar aqui no seu emulador E vamos que vamos, rapaziada Vamos configurar aqui o passo a passo Já vai aparecer o HUD aqui bonitinho, ó Você vê que ele vai cravar no 60, mano A hora que você entrar no jogo Vai tá filé Vai tá muito bom o FPS Vamos entrar aqui Peraí, ó Já iniciou muito rápido Eu já loguei na minha conta Pra mim vai ser um pouco mais rápido Pra entrar aqui Vamos entrar aqui Configurar bem certinho, troca Peraí lá Você tá gravando aqui? Tá 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 baixando as minhas roupinhas ali Enquanto baixa Vou mexer aqui nas configurações A minha sensibilidade eu vou deixar assim Por enquanto Tá? É... Aqui eu recomendo vocês desligar tudo isso aqui Pra não dar queda de FPS Se você quiser testar no Ultra Dependendo do seu PC Testa O meu vai rodar no Ultra Porque... É... Independente da configuração Esse emulador é muito leve Aqui eu desligo a música Aqui não mexo em nada Vamos mexer aqui no HUD No HUD em mapeamento Rapaziada O meu HUD Eu recomendo vocês tirar tudo isso daqui da tela, ó Que vocês não usam Tira tudo Tira o que não usa da tela, ó Tira tudo da tela Puxa pra cima aqui, ó Vai ficar menos coisas perto do anelão Analógico Pra não bugar o seu analógico Entende? Tira tudo isso daqui Isso daqui Isso daqui Puxa, o que eu tô fazendo? Aqui tem um... Aqui, isso daqui Diminui o tamanho dele, tropa Aqui, aí Agora eu jogo aqui pra cima Tem mais um aqui, ó Pronto Aí você vai diminuir O tamanho das outras coisas também, ó Caso você queira, né Vai colocar ele bem no meio aqui do analógico, ó Pronto Tá Legal Aí aqui, ó Eu vou diminuir o tamanho do botão aqui também Vou deixar aqui Esse daqui eu vou tirar da tela Diminuir o tamanho das outras coisas aqui Deixar em cima aqui tudo certinho Aqui Por enquanto acho que é isso, né Por enquanto é isso Aqui, rapaziada Eu já vou ensinar vocês a mapear Vamos dar um salvar aqui Vamos mapear ele Você vai clicar aqui nesse tecladinho aqui, ó E vai abrir o seu mapeamento Vai tá aqui, ó Clique na tela para definir o botão de clique Se você quiser mudar esse... Esse control aqui Que é pra suspender Se quiser mudar Você vai clicar em cima dele E vai apertar o botão que você queira aqui Pra você suspender Lembrando que não pode ser o botão... É... Não pode ser um botão que já tenha usado na tela, tá bom? Então usa sempre que você não... Eu vou usar o control mesmo, tá bom? Isso daqui é a sua sensibilidade pra cima É a Y Você vai aumentar e diminuir Conforme você acha que tá passando o capa Conforme acha que não tá passando Eu vou aumentar aqui pra... 39 Pra não aumentar muito Deixa eu... Deixa eu arrumar aqui essa parada Por enquanto Tá tudo normal aqui Colocar isso daqui Tá... Tá tudo certo, eu acho Beleza Aqui só Vamos colocar aqui, ó Beleza Aqui Opa Aqui Pronto Eu acho que é isso O meu eu acho que é isso, rapaziada Aí beleza A gente vai... Vai dar um aplicar Se tiver tudo ok de vocês Vai dar um aplicar E pronto, mano Vai dar aqui, ó Salvar Aí se quiser trocar Colocar o nome pra você salvar O que você usa Tá... Enfim Isso aí não muda muita coisa, não Beleza Vamos testar, né, mano Bora aqui testar Vou deixar a opacidade assim mesmo Mas se você quiser tirar Você fica à vontade Dá pra você gravar a tela aqui, ó Dá pra você fazer várias coisas aí Tirar a opacidade aqui Enfim, tropa Várias outras coisas aí Isso aí fica a critério de cada um Ó Pra você... Pra você suspender Pra você suspender, ó Ó É o ctrl Quer dizer, o meu tá o ctrl, né Como eu ensinei vocês a mudar Vocês mudam caso vocês queiram aí Tá bom? É... Vamos ver como é que tá aqui Pra puxar um capim Tem um capim ali Mas eu tô com a sense original ainda Do... Do emulador Vou aumentar um pouquinho Minha y aqui Vou aumentar um pouquinho aqui pra... Tá, aumenta demais agora Vem no 46 O que vai Suspende... Ah, tá O meu eu tô acostumado Suspendendo no x No blue stakes, ó Aí, ó Já melhorou, rapaziada Já melhorou, ó Então, quem tem um... Quem tem um PCzinho aí É... Intermediário Ah, eu tô jogando a 30 FPS Deixa eu... Deixa eu sair aqui pra mim Ver se eu coloquei alto FPS ali Aqui, gráfico, tá Tava... Tava a 30 FPS Agora vamos pra 60 FPS Então, tropa É isso Já coloquei alto FPS Aqui agora, ó Ó Muito mais fluido A imagem Deixa eu puxar um pouquinho aqui Minha... Um pouquinho mais ainda No blue stakes Eu sou acostumado De jogar com zero E como a sense do blue stakes É muito mais... Assim... É muito mais... É... Fluida Sei lá como é que fala Muito mais leve Aí eu sou acostumado lá Mas é isso, rapaziada Beleza? Tem que ver um emuladorzinho aí pra... Ó, agora tá... Tá grudando no peito, mas... Como tá... Tô com a sense original ainda Bom, isso aí é só... É com vocês Testa aí pra quem quer jogar No emuladorzinho leve Aí, rapaziada, ó É lindo, tá bom? E é isso, tropa Fiquem com Deus Até a próxima aí Fui